Música Bem vindos a 74ª edição da Corrida da Fogueira, vamos lá! Música Fala Corredores, tudo bem? Sejam bem vindos a Juiz de Fora, a nossa Juiz de Fora Hoje a edição, bora! Edição número 74 da Corrida da Fogueira Fechamos o centro da cidade Somos aproximadamente 3 mil atletas Dessa que é a sétima corrida mais antiga do Brasil E a corrida mais antiga de Minas Prova de 7 quilômetros Que começou lá atrás Para divulgar uma festa junina E hoje é isso aí, ó Região toda está presente, não só a Juiz de Fora Juiz de Fora, Cataguase, Barbacena Muita gente do Rio também está aqui, porque é pertinho do Rio Gente do estado inteiro Porque essa é uma corrida muito tradicional Sete quilômetros apenas, mas Para muita gente É o início Vamos lá Só começando Muita gente, hein? Dominamos a Avenida Rio Branco Um monte de pontinho laranja lá para frente Um monte de pontinho laranja Aqui para trás Já foi o primeiro quilômetro da prova Aqui é a Avenida Rio Branco Coração de Juiz de Fora Essa aqui é uma das maiores A Avenidas Retas do Brasil Já foi Uma das maiores da Avenida América Latina Já perdeu, infelizmente, esse título E estamos aqui Divididos em Corredores E caminhantes Percurso da corrida 7K Vai 3,5 E volta pelo mesmo trajeto Caminhada 3K Vai 1,5 e volta E o percurso Ele é fácil Só um pouquinho Melhor problema Valeu Agora, por exemplo É uma descida E lá na largada Larga descendo Depois Não tem que subir Então Tem que guardar energia Para o final Não pode Bora, vamos lá Tem que montar essa estratégia Não pode aproveitar que é morra abaixo E soltar tudo Tem que guardar energia Para o final Que é a subida Muita gente estreando na prova hoje O que é muito legal O que mostra que a corrida Continua a crescer Chegou no máximo Do limite técnico Porque se não Ia abarrotar aqui A gente ia chegar lá No retorno E a gente continuar largando Porque todo mundo quer correr No centro da cidade Todo mundo vem assistir Esse acusamento Mais importante do centro Avenida Itamar Franco Com a Avenida Rio Branco Então cruza a cidade toda Todo mundo quer ver Quer ser visto Para os amigos Vem ver os amigos correndo E hoje é um sábado da noite Então Imagina o movimento Cheio de carro Bora E aqui em Juiz de Fora Eu estou em casa Eu sou nascido em Cataguases Mas morei 10 anos Aqui em Juiz de Fora O programa Aquela Metragem Nasceu Em 2016 Quando eu morava aqui Então Sempre venho Dar uma passadinha Alguma corrida ou outra Aqui na Juiz de Fora Para matar saudade Dos amigos E mostrar as provas Essa é a minha quinta corrida Da fogueira Então Muita história para contar Bora Tá bem? Vamos embora Primeiro já foi Esperando o F Tem gente voltando já Mas será que está valendo isso aí? Bora Vambora Vem aí, Nietzsche Bora, bora Bora É uma corrida curta E a elite vem muito forte Como sempre Nós estamos no KM2 Eles já estão voltando Mais elite aí Os corredores de Juiz de Fora São muito famosos No circuito nacional Porque aqui tem muito morro É um pessoal que é muito forte Os homens já passaram Vamos ver quem é a primeira mulher A passar Aliás Aqui Nessa prova Alguns dos maiores campeões Viviane Anderson Vocês conhecem? É, daqui da região Outro famosíssimo campeão aqui Ronaldo da Costa Nosso amigo Alô Ronaldo Aquele abraço Então tudo aqui Cria da região E correram várias vezes A fogueira E ganharam Se tem batedor Então é a primeira mulher Vindo ali Quem será Olha, vamos lá Vem sobrando Cadê a segunda Vem sobrando a primeira mulher Vai correndo tranquila Com o batedor dela Exclusivo E agora nada da segunda Vai voar Vai ganhar fácil Pode fazer bagunça Esse percurso não é plano Hora do mergulhão Ali na frente já é o retorno Bora Bora Resquida e vai Vamos lá Estamos chegando no retorno Último retorno A M Quase 3600 Aí ó A avenida Continua até lá embaixo Mas nós Vamos virar aqui Bora, bora Vamos lá Vamos lá Agora é só voltar Agora é só voltar Para o primeiro caminho Vamos lá Agora é só voltar Como em toda grande corrida Aqui também não podia faltar Os cartazes com a torcida É ou não é? É Mostra o cartaz aí Mostra o cartaz aí Corre papai Corre mamã Isso aí Hoje eles estão apoiando Amanhã são eles correndo Tem que incentivar Desde pequeno Inclusive Teve mais cedo A fogueirinha É aí que começam Os futuros corredores Então tem que incentivar Fora 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 KM5 Segundo ponto de água Voltamos então Para o coração da cidade Obrigado Aqui é o parque Alphage E o calçadão da rua Alphage Quem conhece Juiz de Fora Conhece bem aqui E lá em cima O Cristo É 18 graus Agora Mas é importante se hidratar E quando vem a Juiz de Fora A gente revê os amigos Uma das lendas das corridas Quanto tempo hein? Tudo na vida passa Sinta a vida passar Quanto mais a vida passa Mais a vida vou amar 140 dias do IFA Tudo passa menos o Jadair Oh meu querido Eu fiquei preocupado com essa notícia Vou te ver correndo Oh cara Um super atleta Jadair não intermitiu Para ver como é que é o funcionamento físico Você continua como é que acabei que eu É isso que revê o Jadair Para ver que o condicionamento físico faz a diferença Olha ali Não, esse cai demais Vale sim Só tenho a agradecer cara Foi uma experiência Para me mostrar o sentido da vida Agora eu sou que quer viver um dia de cada vez E continuar correndo Enquanto Deus me permitir Até porque se a gente parar Vou engordar Ficar no sofá Não dá E provavelmente eu volto Chega mais cedo Vamos embora Vamos lá Obrigado Obrigado pela vida Vamos embora Aqui estamos chegando Em frente a Catedral Metropolitana Também Um ponto bem famoso da cidade Lindíssima Catedral Olha E já já começa A subida Então uma estratégia Quem foi esperto Guardou energia Para a partir de agora Vamos lá Quem torcida aí? Quem torcida aí? Galera tá mó frio aqui O pessoal vem Para torcer Bora? Bora Guardou energia para subir agora? Ótico Quem conhece o percurso sabe, né? Vamos embora Vamos embora Aqui, ó Melhor pastel do Brasil Parcelaria mexicana Famosíssima também Deve ter uns Bom, uns 40 anos Que essa pastelaria existe Gostoso demais E ali na frente O também famoso Bar do Bigode e Chororó Que tem o intitulado Melhor torresmo do Brasil É verdade ou é mentira Esse negócio de torresmo aí? Procede Procede, né? Vamos embora Bora Começou a subida, hein? Olha lá Primeiro trecho da subida Vencido, ó Aqui a gente vê Quem corre Quem caminha Quem tá em dia Sobe correndo Quem tá iniciando Ou Não fez uma boa estratégia Vem trotando Vem andando Mas sobe Olha como é que ela é Longa Bora Vamos lá Vamos lá É uma subidinha Que engana Vai minando A energia Agora tem um aliviozinho Uma pequenininha descida Pra dar aquela Respirada E aí no final São 200k De um tiro assim, ó Se você 200 metros Se você já correu Por exemplo A volta da Pampulha É no mesmo esquema Na chegada Você acha que chegou E não chegou E tem que subir morro Que ele tira o final Fazer aquele teste No coração Agora então Refresco Desce um pouquinho KM final E a torcida aí? Tá muito tranquilo aí Tá muito fácil Todo esse suquinho aí Mamãe, cadê? Já foi? Já chegou Então vambora Tem que correr mais cinco Vambora Valeu, banhinha Vamos lá pra chegar Número preto, ó Respeita Número preto é elite Vamos lá pra chegar Já voltamos a ter muita torcida Agora são os metros finais Agora é a hora da verdade, ó Quem guardou energia Pro trecho final Ele já passou Vamos lá Já tá ali o pórtico Vambora E agora demais Eu já ir chegando Toma, garoto sensacional E agora é o pórtico Vai pra si, ó Super fio Vamos a ela? É Minha quinta fogueira Tem gente, hein? Bastante, gente Que moral, hein? Ó Que medalha bonita, hein? Ó Deu bom? Demais Como sempre Trazer É a próxima Ano que vem eu volto com certeza Olha que bonita Começando então o pós-prova Olha a fila Pra tirar foto Com a medalha lá no palco É aquela lembrança, né? Pra poder postar Muita gente Como eu disse no vídeo É a primeira corrida Então tem que guardar sim Tem que tirar foto Tem que comemorar Tem que incentivar mesmo Várias tendas de assessorias Aqui é a praça do bairro Bom Pastor Famosíssimo Várias assessorias Os parceiros da prova Em breve novidades, hein? Aí, ó Pessoal aqui da DOCS Vão dar uma olhadinha Material bacana, ó Meia Boné O povo tá comprando, hein? O povo tá comprando, hein? Meia bonita Corta-vento Camisa Camiseta Olha que bacana Camisa Aguardem em breve Novidades aqui, ó Olha que meia bonita Ó Quero um computador Cadê minha mãe, hein? Cadê minha mãe, hein? Ô, Silvio Como é que é a história aí? Essa medalha tá aqui Tem quanto tempo que foi mãe? Quatro meses E já correu? Corri Estou de parabéns Só de ter vindo, né? Deixou as crianças em casa e vem? Deixei, deixei com o papai Volta correndo pra casa Ou dá uma relaxada? Não, não Vou devagar Devagarzinho? Tá bom demais lá, né? E a próxima Já tem a próxima? Não, ainda não Então já rumo a próxima Não para, não Pode deixar Parabéns Obrigada Te conheço há quase 20 anos Finalmente você tá correndo E aí? Foi muito bom Primeira corrida Como é que foi? Foi muito bom Foi massa Deu umas dores, né? Só corre na esteira Não corre na rua Diferente Preparar, né? Agora, na próxima vez O próximo desafio com você Vai ser a travessia Petróleo Cerezão Não, mas aí não é corrida É outro esporte Quer saber agora Pode ser que sim Sétima corrida Mais antiga do Brasil É a corrida mais antiga Do estado de Minas É uma das mais importantes Daqui da região Bonita medalha, hein? Ó Essa aqui é a minha Quinta participação Na corrida da fogueira Sempre bom correr Em Juiz de Fora Correr em casa Onde o canal nasceu Onde tenho muitos amigos Então tá feito Bora então Voltar pra casa Vamos nessa Semana que vem É treino E na próxima parada Agora Partiu Maratona de João Pessoa E Daqui a um mês Mais uma edição Da Muralha Esse ano é Descendo Vai correr a Muralha Estaremos juntos lá Vamos nessa Gostou do vídeo? Deixa seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo O amigo quer começar a correr Hoje Tive vários amigos aqui Amigas que começaram a correr Fiquei muito feliz O esporte Continua vivo Muito legal A gente vê os amigos Ah, como é que a corrida Como é que funciona Eu te vejo correndo Hoje eu vi vários amigos Iniciando na corrida Quem sabe Você pode ajudar um amigo Ou amiga A começar também Então compartilha esse vídeo As corridas Mais curtas São as melhores As mais animadas Pra pessoa poder começar Gostar e gostar do esporte Dá aquela mão lá pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Dá uma passadinha Que o Júlio de Fora Só pra poder correr a prova Correr em casa E gravar Ao se inscrever no nosso canal Marca o sino de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa uma quilometragem Sempre com K Usa nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Correu a prova Posta uma foto correndo Bota nossa hashtag Pra gente dar aquele joinha Compartilha esse vídeo Com quem você sabe Que correu a prova E até o próximo vídeo Valeu demais E até o próximo vídeo